E aí, beleza? Salve o Alin, para o vídeo, para vocês, estamos aqui na parte 32 do Django, e é isso, vamos lá. A última parte foi o que mesmo? Ah tá, eu acho que é mesmo, mas eu esqueci. Ah tá, a gente ia para um lugar lá, né, do que o cara chamou, né, ia fazer umas missões, mas não dá, porque é minha missão principal, né. A gente está no último capítulo, né. A próxima daqui, eu ia fazer a missão da machajista lá, mas não deu, porque coisou, né. A gente fez a missão lá do Carlinha, lá do Bebum, do York Bebum. Ah, que chai. A nossa igual é o York japonês, né, aquele cara do Deadpool no Niche, que é o detetive. Me testa tudo, cabelo em curto, me testa tudo, cabelo lambidão para trás. Tá pronto, eu acho que é curto, o desse é penchado. É o irmão gêmeo, tem dois gêmeos, gêmeo do mal e gêmeo do Bebum. É, não dá nem para coisar. Bebum! Bebum! Ah, aqui, acho que ele já liberei tudo, dá para ter que pegar alguma coisa aí, né. Ah, acho que ele vai focar nesse aqui, né. Ah, tá pronto, eu acho que ele vai focar nesse aqui, né. E aí, eu paro, depois eu paro, eu paro, tá sem caixão arrombado. Aqui, eu tô mostrando nada. Aqui é o que a gente tava antes, ó. É, né. E aí, eu tô com o que a gente tá aqui, né. E aí, eu tô com o que a gente tá aqui, né. E aí, eu tô com o que a gente tá aqui, né. Nós vendemos o Poial Chixi, como é chixi? Chixi Se falar, você já tem um negócio Mas eu acho que é na China que é Chixi Kajiira, o que a gente não tem a falar, Arrakata? Ah, eu tenho a falar do Hattori 3 anos de avaliação de rio de rio de rio de rio de rio de rio Três anos atrás, eu tenho a falar do rio de rio de rio Ah, ah, é um grande problema O que o Shinpei não tem, mas eu não tenho a falar do que a gente falou É o povo só tomou no povo O que o Shinpei não tem, o que o Shinpei não tem O que o Shinpei não tem, o que o Shinpei não tem O que é que o Shinpei não tem, o que é o Shinpei? . 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 A gente passava essa análise do que eu não sei, não é? Vejamos o que eles delimbraram. Tem gente de luz que falassem o que tem ou um problema. O que é? O que é isso? o outro lado de o meio com o dedo do é é oi e aí a cura com o que é a roca ni o ganador a data já dá e até a cura e vai estar aí também em se eu sou o senhor na verdade eu vou te falar o que é a minha gata tá fazendo o negócio de é um homem indene é um homem indene eu tenho o seu pai me eu não tenho tais como a minha minha mão ele vai desítas para e depois eu não vou assistir mentiras eu não vou assistir mentira mas vai é verdade Abaixando por mim Ele te derrubou A sua missão A sua missão Ele já estava E a minha missão A sua missão Ele ainda não A minha missão Não se lembra Obrigado O que você acha que O que você acha Que você acha que a mulher da tira essa chave a cacau e do outro gente quer ver se a gente vai dar a vida são a dor é que não cinto a batalha só na leva e teve um homem que é o que é o que é ele é o que é que ele é o Ok. Deixem-se já a sua ideia, de um homem. O que o Hino knew? Ele disse... Deve ser, Simone, o Senhor. Deixem-se, santa o tempo de infância. Daí. Vamos lá. Estou, por favor. O Okubo Shinpei vai ser morto. O quê? Eu também vou testar. Na verdade... O Okubo Shinpei vai ser morto. O Okubo Shinpei vai ser morto. O Okubo vai ser morto. O Okubo vai ser morto. Esmeralda final de casa danal'. Osiggins botão que não esperam nos quê? Eu não sei por isso. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 eita bicha porque tem nesses homens de um as mesmas na nação e aí e quando a gente está se selecionando e a gente está me ajudando Ah Eu acho que já foi mentira idiota Eu tenho um delixo Eu me deixo estar dentro dessa puta garota Ah vou te bater seu fuga da puta Ah o que foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mesmo os músculos são tão Que temos como Como Nas maginaletas É fácil Ser praticada Tanto contigo Que é dominada a arte de Vamos la essencia de La comportura Quer dizer que É atirado um ponto de pressão especial em tu corpo A hora deverias A hora deverias Me sentir como novo É um regalo De ter Vago a hora Utilizar toda Essa energia Essa vai acabar com ela Quando eu sei Não sei como funciona Eu vou ter agora De ser violenta Paldita idiota Aquilo que é boa De ver picote Eu quero meter uma picota Quer meter nele? Eu vou meter nele Vai desmaiar ai Vai desmaiar ai Matone Vai desmaiar ai 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 morre Vai tomar uma água ai do esgoto ai Vai tomar um riso Dispoiden Isso não Não. Isso não somos Notice quem é Da situação No entanto Eu spero que vou No entanto E a salvada é o pelei de ouro. A salvada, cê salva meu cu! Agora toma! Paga-me no segredo. E aí, 44 minutos. Vou mesmo te digo essas coisas de atentas. Desde a hora que tem alegas, tudo que eles praticam contigo. Desde o alegato a essas palavras, tudo mais bom que o tratamento vai ser lançado. Cê é? Segundo ideia, e se a hora que tem dois, a mensagem dá a metade de pressão para dar alegação. Isso estaria muito bem para eu não ouvir a sofrer efeitas por causa da morte. É impossível, ela só atenderá a agulha na torna. Não, um momento. Já, já, já. mordeu o zaca e ficou no sítio, e cobrou nada. Ficou nada agamado, e ele volta e fica... Aqui, vai fazer massagem e vai cobrar? Ela picou nada! no cozono! É uma missão de namorada sem ser namorada. Quero ver, é toda a sua cara é a picona! Picona no cozono! Que é o Zeta? É toda a sua cara é a picona! É o Zeta? Não é o Zeta? É o Zeta? É o Zeta? Não é o Zeta? Exito. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta no meu carro. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta no meu carro. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta no meu carro. Eu tenho que achar outros amigos ainda e fazer missão. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta no meu carro. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta. Será que os barulhos de fugir ta quebrado? Eu vou fazer o teste depois. Só isso que merda. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta no meu carro. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta. Eita senhora, a senhora quase que te deu uma torreta no meu carro. Eita senhora, A senhora quase que te deu uma torreta no meu carro. Tchau, tchau. 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 Ok, vou conseguir ativar mais duas missões. 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 Não foi nada aqui. Vou conseguir ativar mais duas missões. Vou conseguir ativar mais uma missão secundária. 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 E aí? Sim. E aí? 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 Saori-san a Kido e o Honey Trap. Honey Trap? E o que eu quero fazer? Eu? Saori-san a Honey Trap? Oi, o que é isso? O inimigo é o Zouyaku Sentan, Kido. Eu quero que ele saiba até o Camuro-chô. Eu quero que ele saiba até o Camuro-chô. Não é brincadeira. Eu quero que ele saiba até o Camuro-chô. Não, 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 não. A Honey Trap é assim, não é? Não, não. Saori-san, eu não vou falar mais nada disso. Eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Eu sou o Saori-san, mas o que é o Saori-san? O que é isso? É uma pessoa importante! Olha, né? Você me enviou? Ah... Não, eu sou a companheira. Eu sou o Saori-san. Eu sou o Saori-san. Eu sou o Saori-san. Eu sou o Saori-san. Eu sou o Saori-san, né? Eu sou o Saori-san. É muito bom. Eu já tenho um filho de Shintani. Obrigado. Entendi. Então, eu vou fazer um pouco! Ah, isso também é o que eu vou fazer. Essa é a sua vontade. Essa é a sua vontade. Eu só posso fazer um pouco para o apoio. Ah, sim. Então, eu vou fazer uma outra vez. Eu vou fazer uma vez aqui. Eu vou fazer uma vez aqui. Não, mas agora eu tenho um seguroekpad. Eu falei que oиться algum acompanho não é käyt succeed illnesses. Éamen Então, eu vou ficar meio leitando. Entendeu tudo? Assim que eu sou mais lado mesmo, Vou mostrar um pouco a camisa. Eu vou mostrar um pouco a camisa. Oooo, eu sou o que é mais fácil... Eu vou mostrar um pouco a camisa. Eu sei que é essa falta. Eu tenho que fazer um pouco a camisa. Eu tenho que fazer cada um dos colos quando ela me pague. Eu vou pensar que é uma coisa que eu estou aqui. Sim, eu estou entendido. Agora, vamos lá. eu vou ficar bonita eu vou ficar bonita cheirosa e pepe estou um pouco nervoso que ele passa como você está pensando ah sei o que você quer você vai ter na sua cara vagabundo seu vagabundo eu vou ficar no meu pinto então seu vagabundo eu vou ficar no meu pinto então seu vagabundo eu não lembro que você chupa ou pega a cara dela a cara dela o que ela é o que ela é o que ela é a repórter a repórter o que ela é o que ela é o que ela é qu signs morada O que ela é bem a cair a cair o que ela é Eu acho que é bom tocar o cabelo pra poder, né, porque tocar o cabelo pra um disfarce, né. Agora eu vou tocar de cabelo, velho. Parece o mesmo cabelo, velho. Eu não conheço ela, né. Não tem como o cabelo crescer assim do nada, né. Eu tô tentando usar a lógica, né. Eu tô nesse mesmo cabelo. A gente pode pintar, né. Eu tô tentando usar a lógica, né. O que é isso aí? Tchau, tchau. 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 Não acredito que o nome da bossa Gunnard Bem, ouvinte que o que se fechou O nome de Arthur está emorton Isso daí Queria ser considerada o dia de de sol Isso, Arthur está em sucesso Depois de ouvir o nome de Arthur Lançado é o seu nome de Arthur Seu nome da apostol Acaba em segredo a coisa sensual e chantagem depois de isso e me encontrei. Beleza, os caras viram junto não, não tem câmera não. Então, eu vou falar sobre o trabalho do Robinho. Eu vou fazer a entrevista para o trabalho do Robinho. Eu vou pedir a entrevista para o Addeck 9. Eu vou pedir a entrevista para o Addeck 9. Eu vou pedir a entrevista para o Addeck 9. Eu gostaria de falar sobre isso Eu gostaria de falar sobre isso Eu não posso falar sobre isso Ah, é isso? Mas... O que é isso? Sori, deixa mais um pouco Bem... Eu não tenho certeza 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 Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu não tenho certeza De ser um domingo Não, não, não é uma coisa Eu não tenho certeza Seu nome do Kido Doami Que sapato Não fica Eu sei que isso Ah, sapato Que que é o sapato Você pode colocar na cara dele Chute no saco Sim esse cara, acho que foi o fraco dele, mulheres então e aí pessoal, 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 é essa é a boa para fazer as coisas Muito bem, eu estou dizendo. Por favor, coloque-me. Saori-san, coloque a câmera na mesa. Desculpe. Hoje... Não, não, não. Não, não, não. A câmera está mais perto. 15 minutos. Iyoshi, está aqui. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tem alguma coisaа? Eu estou ходando agora. Aqui, você está tratando da operação verdadeira, e eu não entendo que é isso, né? Em mim, mim, sim. Seu papel de emocional interesse, foi só que o problema de recolhimento dela. Ai, me encanta, né? Escai Ai, ai, mano Ola, então, isso Ola 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 E Ola Não Ah, né? Achei, né? E agora? Então, o que foi o que aconteceu? e aí e aí e aí e aí e aí e esse aqui velho e eu quero O que eu gostaria de fazer aqui é o Kido-san de todas as coisas. Não é o Ado Deck 9? Sim. Eu gostaria de saber o Kido-san de todas as coisas. Entendi. Isso é uma coisa maravilhosa. Você pode me ensinar? Sim, sim. Eu gostaria de me ensinar, mas... Mas aqui é um pouco... É? O que é isso que você não pode ensinar? O que é isso? Você é incrível, né? Você vem bem, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então... O que é isso? Muito bom. É bom. É bom, Saori-san. Tem que se estimular a espiar. Se podemos mandar algo. Será que tá mesmo, depois será que o Kido-san de todas as coisas... Saori-san no fóu de algo que se encaixou. Hum, então... E agora... Eu vi que ali é qualquer coisa para aqui, porque todo é o peso dela, a gente se apregar sobre o corpo, eu vim mostrar a minha pele, a cara que apareceu lá no arbítrio, desbruxar outro botão, cruzar as pernas de forma provocativa. Ai, caramba, qual desses, velho? Eu vi que ele ficou coisando, cruzaram as pernas ou desbruxar o botão, velho? Desbruxar outro botão, outro botão, pareceu a barbira dele. Ai, caramba, não tenho dúvida entre esses aqui. Eu acho que é esse aqui, velho. Não! Não! Não, carinha, que é o outro! Ah, velho, porra, meu bônus, velho. Que merda, velho. Caramba, eu perdi um bônus, né? E não dá para voltar, mas problema aqui. Nós fazemos tudo de novo, nossa. Ah, deixa para lá, vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que você acha que é muito bonita, garotinha? Acho que é assim. Mas... Hoje em dia, você pode fazer uma comida com dois juntos? Você pode me enviar a Câmara de Câmara. Então, com o Câmara de Câmara de Câmara? Câmara de Câmara? Bem, aqui é um pouco. Você pode ir para outro lugar? Não, não. O Kido, provavelmente, vai vir. Como é? Vou enviar depois. Ah, dane só. Acho que é mesmo. Caralho, o carro... Deve parar. Que legal, mano. É. Então, eu vou te dar uma foto. Eu vou te dar uma foto na internet. Entendi. Não tem nada de vir aqui. E aí? Onde você se chama de Câmara? O centro do Câmara. O centro do Câmara. O centro do Câmara e o東, está ali, está vendo o seu redor. O que é isso? Você tem que ser mais fácil. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu não estou a fazer nada, não estou a fazer nada Eu não estou a fazer nada É porque eu contado o couro O couro não fez nada Caramba Fudeu com o couro Fudeu com não sei quem Fudeu com todo mundo aqui Ah legal Eu só ganhei um bônus Bônus, bônus 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 A cello o o cia A cancer Achevidou O cia O cia Vamos lá, Carto. Ô Carto, filho da puta. Entra na frente mesmo. Não vai ter missão lá não, né? É, não vai ter mesmo não. Acho que eu ia pegar um taco, tá bom? 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 Tem um bolo até lá, né? Corre Carto, eu vou ganhar. Você não me pega, nha, nha, nha. Corre! Ai, toque o furo. O Kato é o melhor de bater, você vai pensar que o Kato já coisou os outros há um ano e os outros ficam dançando com o Kato O Kato foi lá e põe o Kato O Kato foi lá e põe o Kato O Kato foi lá e põe o Kato Eu ia pegar o bônus O Kato foi lá e põe o Kato Tem que ver o Kato com arma Tem alguma coisa pra pegar aqui Tomeu O Kato foi 10h43 Fazemos umas meia hora A direcção Segura Tem que ver o Kato Tem que ver? O Kato foi lá O que é que é o Kikstar? O que é o東? Eu já estou indo para o centro do batting. O resto não é tão estranho agora. O Kido também está chegando. O que é o próximo? Quando o Kido está chegando, eu vou levar para o Charles. Charles? O que é o東? O que é o que é? O que é isso? 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 É isso. O que é isso? É verdade. Ok, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não é isso? Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? eu quero que eu saia e me desça você não vai fazer parte da nossa porrada ai não? deixa eu salvar aqui você me chamou uma copomça da Saori e bagalce vai vindo eu vejo como eu que estou fazendo aqui você que quer fazer? eu quero que você esse tipo de esse tipo de não... você é você é sempre que está em perseguição você disse assim quem é que está em perseguição? Ah... É isso aí. Você vai ficar com você. Você vai ficar com você. Você sempre me enviou? Não? A entrevista também está terminando. Você vai ficar com você. Você vai ficar com você, mese. Você vai ser um novo novo novo. Você vai ser um novo novo novo. Você vai ficar com você. O que é isso? O que eu me levou, o que eu me levou, o que eu me levou, o que eu me levou. Eu me levou muito rápido, o que eu me levou aqui. Beleza, o que eu me levou aqui, o que eu me levou aqui. Então, agora... 3 anos atrás... Sim... Não é que isso? Mas eles são igreja Eles são igrejas Mas eles são igrejas Mas eles ficam apontados Mas eles estão me synthesisando Mas eles são igreja Eles são igrejas Mas eles então Eles não estão entendendo É isso Mas eles não estão pensando Mas eles não estão entendendo Tempo a tempo, só a ponta de executar a fim de eu como. Então você vai vir aqui, você vai vir aqui. Se você quiser, você vai vir aqui. Você é um advogado, você vai vir aqui? Você vai vir aqui, eu não vou vir aqui. É isso aí. Então você vai vir aqui. 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 Ai ai ai. Dá uma bastanzada bem no ombro dele. Que ela desloca só. Dá assim. Ai. Ai. Vamos dar uma vez que vamos vir aqui. Estamos nesse lugar só. Eu vou vir aqui. Uhum, eu vou vir aqui, você vai vir aqui? Eu vou vir aqui. Ah tá, aí volta... É, eu sou que fizemos, não sei se tem alguma outra missão, se liberou alguma coisa, não... Eu não quero, eu quero a gente jogar o Kid pra meter o pau no Kiddo. Ah, tirei o pau no Kiddo, tenho mais o Kiddo, não morreu. Não, não quero achar, quero jogar o pau no Kiddo. Já deu tempo aí, vou dar uma porrada nele. Agora vocês vão ter que ficar com essa visão maravilhosa do Kiddo. Eu vou lá dar uma mijada, vocês vão ficar com essa imagem maravilhosa. Ah, eu vou lá dar uma mijada, vocês vão ficar com essa imagem maravilhosa. Ah, eu vou lá dar uma mijada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto